Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Falando de Guerra Quero aqui pessoal pedir desculpas mais uma vez pela minha ausência devido a questão de trabalho Mas estou me esforçando para vir falar com vocês, trazer as novidades da maneira que eu posso e essa é a maneira que eu encontrei De antemão já quero pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, tem um botão vermelho escrito inscreva-se É só clicar nele e ativar o sino da notificação Pois bem, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da difícil situação da Rússia em meio aos confrontos entre a Armênia e o Azerbaijão Como vocês sabem, a Armênia e o Azerbaijão estão em confronto desde o dia 27 de setembro Quando forças Azeris atacaram a região de Nagorno-Karabakh Que é uma região reivindicada pelos Azeris e também pelo povo armênio Na verdade essa região é uma região que quer sua independência total Que é a liberdade em detrimento ao Azerbaijão e tem total apoio da Armênia Porque como eu já expliquei em vídeos anteriores Essa região de Nagorno-Karabakh é uma região constituída fortemente por povo armênios ou descendentes de armênios Então diante desse impasse, essa região separatista, o Azerbaijão quer essa região de volta para o seu território E por isso começaram as hostilidades entre o Azerbaijão e a Armênia Há uma série de vídeos pessoal aí, principalmente de drones do Azerbaijão Atacando posições armênias em Nagorno-Karabakh Destruindo aí diversos veículos, imagens essas que fazem lembrar aí um jogo de videogame Tudo isso começou lá atrás ainda na Guerra do Golf Quando os Estados Unidos colocaram câmeras nos seus mísseis teleguiados E iam até atingir o alvo Agora com a tecnologia avançada, os drones podem atacar e filmar esses ataques aí Ataques esses que são extremamente precisos e letais pessoal Então o Azerbaijão vem causando um grande estrago nas defesas armadas da Armênia De Nagorno-Karabakh E isso vem gerando uma série de vídeos aí Que você pode acompanhar no Youtube Diante desse fato pessoal, dessa escalada de violência entre a Armênia e o Azerbaijão Muita gente falou por que a Rússia não interferia Por que a Rússia não bota um ponto final nisso Temos que lembrar aqui que a Armênia e a Rússia tem uma aliança fortíssima É uma aliança, é um tratado assim nos moldes da OTAN Essa aliança que tem a Armênia, tem o Kirguistão, o Tajiquistão Enfim, tem outros países também, Bielorrússia Um ataque contra esse país é considerado um ataque contra todos Porém, a região de Nagorno-Karabakh, que é uma região separatista É reconhecida internacionalmente como sendo uma região pertencente ao Azerbaijão E é justamente essa região aí que o Azerbaijão vem atacando Então já não se enquadraria aí no ataque contra essa aliança Que, como eu disse, tem a Armênia e outros países E por isso a Rússia não interferiu ainda Embora há relatos que o Azerbaijão aí tenha atacado o território da Armênia E gerando uma grande dor de cabeça para a Rússia Porque se isso se confirmar Ou se de fato o Azerbaijão atacar o território da Armênia Mais uma vez Ou que seja pela primeira vez Porque não temos certeza se essa primeira reclamação da Armênia foi verdade ou não Mas digamos que o Azerbaijão ataque à Armênia Obrigaria aí a Rússia a prestar solidariedade à Armênia Não só a Rússia, como a Bielorrússia, Tajikistão, Qigistão E outros países ali que fazem parte dessa aliança Que agora me fugiu o nome O SCO, uma coisa assim Mas é uma aliança forte também E a Rússia como um grande player Um grande jogador, né O maior jogador da área ali, né O país mais influente, mais poderoso da região E está no momento de mãos atadas Uma porque o Azerbaijão não é um país inimigo da Rússia Como eu disse no vídeo anterior Na população russa Tem muitas pessoas que são descendentes dos Azeris, né Do povo do Azerbaijão Grande parte aí da população russa são descendentes Ou são até mesmo povo do Azerbaijão que migrou aí pra Rússia E leva uma vida normal lá Assim como tem o povo armênio também Mas é claro que a ligação da Rússia com a Armênia é muito maior Por decorrer dessa aliança que eu falei pra vocês E diversos treinamentos militares ocorreram entre a Armênia e a Rússia Com a Bielorrússia e esses outros países aí Ultimamente, nos últimos anos Houve um movimento Pro-Ocidente na Armênia O que deixou as relações entre a Rússia e a Armênia Um pouco que abalada, digamos assim, né Pessoas influentes dentro da Armênia Políticos Fazendo uma campanha pro-Ocidente Uma campanha anti-russa, né Pedindo o fim da A retirada do povo russo, né Dos militares russos que estão na Armênia Porque a Rússia tem uma base militar lá Então, diante desse fato todo Eu creio que a Rússia também não se sentiu tão à vontade, né Tão apta a querer ajudar a Armênia Num primeiro momento Mas agora está na hora da Rússia agir de uma forma ou de outra Porque quem vem ganhando notoriedade, né Quem vem ganhando influência nisso tudo Está sendo a Turquia O Azerbaijão está utilizando esses drones A maioria deles provenientes da Turquia Utilizando também drones avançadíssimos, né Inclusive drones kamikazes comprados de Israel Então a Turquia está tendo uma influência muito grande ali no Azerbaijão Há quem diga que essa guerra aí foi estigada, né Estimulada pela Turquia Turquia que vem nos últimos anos aí Querendo aumentar seu poder de influência Querendo ganhar notoriedade Querendo ganhar poder geopolítico Na geopolítica mundial Vem interferindo aí numa série de questões Turquia que já bateu de frente com a Rússia Por causa da questão da Síria, né Pela questão dos curdos Bateu de frente com os Estados Unidos Vem batendo de frente com a Grécia Então assim A Turquia vem querendo ganhar espaço Querendo ganhar notoriedade Ganhar mais importância do que realmente Ela deve ter ou tem, né E isso vem incomodando de fato a Rússia Que não pode assistir a Turquia armar o Azerbaijão E destruir as forças da Armênia Destruindo os interesses da Armênia E destruindo os interesses russos Como a Rússia não é inimiga do Azerbaijão Não pode atacar diretamente o Azerbaijão E também não pode prestar uma solidariedade Massiva para a Armênia Porque a Rússia não faz fronteira com a Armênia Para a Rússia enviar ajuda para a Armênia Teria que passar pelo espaço aéreo Da Geórgia Que é um país Entre aspas, vamos dizer assim Inimigo da Rússia Por causa daquela guerra que ocorreu em 2008 A famosa guerra dos cinco dias Onde a Rússia em cinco dias Destruiu aí Toda a ambição da Geórgia Que incentivou ali um ataque Na região da Ossétia do Sul Massacrou a população civil ali da Ossétia do Sul Com o apoio dos Estados Unidos E muito desse povo que vivia ali na Ossétia do Sul Era um povo russo Por isso a Rússia se interferiu Nessa guerra da Geórgia em 2008 E de lá para cá as relações entre os dois países Não são nada amigáveis Então eu creio que jamais a Geórgia permitiria que a Rússia enviasse uma ajuda Para a Armênia Passando por sobre o território da Geórgia Em contrapartida O presidente da Geórgia disse que Está neutro que não fornece ajuda nem para a Armênia E nem para o Azerbaijão Mas há fontes que digam que a Armênia vem O Azerbaijão vem sendo armado aí Por armamentos que passam pelo território da Geórgia A Turquia também tem se utilizado o espaço da Geórgia Segundo algumas fontes Então assim De neutra Como a Geórgia diz Parece não ser bem assim Então temos uma aliança ali contra a Armênia Que vocês podem ver né Mesmo que ocultamente a Geórgia Israel que não Não está participando ativamente Já armou o Azerbaijão né Mas no sentido de vender armas para o Azerbaijão Israel alega que se a Armênia quisesse comprar Poderia ter comprado Mas enfim O Azerbaijão está com Material bélico muito poderoso Proveniente de Israel também Tem a Turquia que vem atuando fortemente Ativamente Esse sim vem atuando fortemente Contra os interesses da Armênia Os interesses da região separatista de Nagorno-Karabakh E isso vem incomodando a Rússia Que já convocou os dois presidentes Tanto da Armênia Como do Azerbaijão Porque a reunião que teve com os ministros dos dois países Não resolveu nada Os dois cessar-fogos que foram acertados Não foram cumpridos E agora o presidente russo Vladimir Putin Em vez de convocar os ministros Está convocando os líderes Os presidentes Para conversar de igual para igual E para tentar botar um ponto final nisso E o que a Rússia quer com isso pessoal Mostrar que a Rússia Quem manda ali é a Rússia Quem tem o poder de influência Ali é a Rússia Vladimir Putin não chamou o Erdogan Para essa conversa Para essa negociação Chamou somente os dois países Enfim Então já tirou a Turquia fora ali Como um player principal Até não está escrito isso Mas parece que a Rússia não quer ouvir O que a Turquia tem a dizer Mostrando aí o seu poder de influência Porque a Rússia não pode assistir Essa escalada de tensão O Azerbaijão continuar atacando as forças Armênides de Nagorno no Karabakh Sem fazer nada Por outro lado também não pode prestar assistência Para a Armênia Por causa desses problemas já citados Questão de fronteira Questão de logística Enfim A Rússia não pode simplesmente sentar E ver as coisas acontecerem Então o presidente russo Vladimir Putin aí já Mandou convocar os dois presidentes Para tentar botar um ponto final Nessa escalada de violência Então é isso pessoal Queria esclarecer esse ponto Por que a Rússia não interferiu militarmente Diplomaticamente A Rússia já vinha tentando aí Com duas reuniões Tentando cessar fogo Que infelizmente aí não deu certo Ambos os lados parece que violaram Mas apesar dessas imagens de videogame Dos drones Do Azerbaijão atacando Ao outro lado da moeda A Armênia também tem diversos vídeos publicados Destruindo helicópteros do Azerbaijão E mais de duzentos e poucos drones Segundo aí A defesa da Ministra da Defesa da Armênia Então pessoal Vamos ver o que vai dar isso aí Qualquer novidade eu volto para informar Peço que vocês continuem apoiando o canal Continuem compartilhando nossos vídeos Continuem assistindo Comentando Embora tenha ficado ausente Por alguns dias Mas continue dando força pessoal Continue apoiando o nosso canal Tá bom? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo